E tipo assim, eis amor nossa meu, não é o cara acho que é da Crips abaixo, ele tá me dando facada, ele tá me dando facada, ele tá me dando facada, por favor me ajuda, o cara de azul e preto tá dando facada, ele tá com a faca, tá com a faca, que isso, que isso Coringa, o cara de azul está dando facada em mim, o Coringa é o Batman, ficou onde pai? Eu preciso de ajuda, o Coringa, eu acho que você não tá engota não, Coringa, preciso de uma faca, você precisa de uma faca, eu tenho um taco, servem, eu tenho uma faca aqui, Coringa, você tem uma faca, funciona, seu taco funciona, meu taco, meu taco funciona ainda, eu acho, ela perguntou do meu, que ele perguntou do meu, desce aí Coringa, Pra não passar o bug pra você Eu vou ver seu taco Ixi, as ideias Oxi, Coringa, você tá querendo morrer, Coringa? Me perdoa Não, Coringa, seu desejo é morrer Tá dando em cima do meu macho, na minha frente, eu tô invisível pra você E outra faca aí, me dá uma facada pra ver se funciona Oxi, mano As ideias dele Dá uma facada em mim, dá uma facada em mim, por favor Mas se você estiver no modo novato, não dá certo não Vai inflamar, vai inflamar meu ódio Dá uma facada em você, você tem certeza? Sim, sim Senão depois você vai querer caçar nós? Sim Não, não, não Faz isso não, amor Não querer caçar vocês, não Tem certeza? Ele vai caçar nós, ele vai caçar nós, amor Ele vai caçar nós Você vai pedir dar uma ordem, Coringa Oxi Que isso Tá assim, tá coindo, tô nervosa Meu Deus do céu, mano Que horror, amor Para com isso, eu tô com medo Que isso, você tá dando calma? Sai Corre Corre Final de semana, eu vou tacar tua pegar